Se é Matheus Marcelinho, meu porro não são pai Chama Javier, passa no sol lá, grava tudo aí, Matheus Olha lá, você não ouvir, me sinto tudo, tá ligado E o solinho é esse, adorador Você é seu galo, precisa ter os dois que gostam Então não é minha, soling no rol Conhecer no mundo,lers que Prozentpanntapação Isso é상, sua perdição, vamos lá Isso é Sealandão, é esse exemplo A pastors não parece Isso é Sealandão, é esse exemplo Onde o dia que eu passo a lozão Toma esse menino Passe-se na sua Quando fizer o meu rio de coração Seu o homem O meu ovo O meu ovo é o mais carinho Eu quero sim Eu vou brincar Meu rio de coração Eu sou eu Sou eu Eu sou eu Seu você Você vai Qual o seu amor E mais Seu melhor Seu melhor Olha só, tô ligado na terra na unção Isso é corção, não é só e versão Não é só e versão Isso é versão, OPS Olha só a relação Pra fizer um caminho e裁ita na situação OPS Olha só a relação Pra fizer um caminho e裁ita na situação OPS Olha só a relação Pra fizer um caminho e裁ita na situação OPS Seu nosso braço é que não vai, Jesus! Seu nosso braço é que não vai, Jesus!